Oi pessoal, eu sou a Maggie e eu sou a Mia. Bem-vindos ao canal! Gente, hoje é dia das crianças, sabia Mia? Não! Pois é, é hoje! Legal! E a gente vai fazer um vídeo muito legal! Bom, eu espero que sim, né? Porque até agora a gente ainda não ganhou presente. É, a gente não ganhou nada, nenhum docinho sequer hoje. É, então a mamãe falou pra gente fazer um jogo aqui no vídeo de hoje. Deve ser pra ganhar alguma coisa, Mia. Ah, é mesmo! Deve ser isso! Fala aí, é um jogo pra ganhar presente, presente? Hum, será, Maggie? Eu acho que sim, hein? Olha aí, legal! Falei? Então a gente vai fazer um desafio de... 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 Eu acho que é de perguntas. Isso, é um desafio de perguntas. E a gente vai fazer o seguinte, quem ganhar mais perguntas, abre um presente. Ah, hum, hum, peraí! Só uma ganha? É, é o jogo, né? Ai, não vale! Se eu soubesse, eu não queria jogar isso. Não é justo, as duas tem que ganhar. Ah, isso aí a gente só vai descobrir no final do jogo. Hum, hum, então tá bom! Que vença aqui vencer! Claro, né, Maggie? Ih, eu posso dividir meu presente com você. Valeu! E você não vai dividir comigo? Mas se for comida, vai ser difícil. Se for comida, também eu nem quero. É dia das crianças, eu quero é brinquedo, não comida. Ih, eu quero é comida, não é brinquedo. Você é estranha, Maggie? Ha, ha, ha! Bom, gente, então é o seguinte, eu vou pedir pra vocês duas se prepararem. Então vão lá dentro tomar uma água, fazer alguma coisa, que as perguntas já vão começar, tá? E eu vou beber água. Eu também. Não vou no banheiro. Então, gente, mandei as meninas saírem aqui da sala pra eu fazer uma brincadeirinha com elas. Então eu vou dar o recado pra vocês. É o seguinte, os presentes que elas vão ganhar estão ali em cima, olha. É esse pacote amarelo e aquele rosa ali. Mas eu vou trollar elas falando que só uma vai ganhar presente. E não vão ser esses dois presentes aí que eu vou dar. Então eu vou fazer umas perguntas que não vão ser fáceis. São perguntas quase impossíveis de responder. E vamos ver quem ganha nisso aí. Voltei. Você tava falando alguma coisa? Eu ouvi de lá você falando. Eu não falei nada. Ah, estranho. Eu ouvi você falar alguma coisa de presente. Eu? Ih, Maggie, eu acho que você tava vendo coisa. Não foi nada disso, não. Ah, tá bom. Cadê a Mia? Atrás de você. Ai, que susto. Eu tô pulando o banheiro. Vamos começar o jogo? Vamos lá. Olha, pergunta fácil, hein? Pergunta fácil. Tá bom, gente. Vou começar. Vou fazer algumas perguntas e vamos ver quem acerta mais. Tá bom. Manda ver. A primeira pergunta é o seguinte. Cinco sapos estavam na ponte. Três pensaram em pular. Quantos sapos ficaram na ponte? Hum, é tão difícil. É só contar, né? É. Eu já sei. Quantos, Maggie? Todos. Mas peraí. Por que que os sapos pensaram em pular da ponte? Porque sapos vivem na lagoa. Eles pularam pra dentro da lagoa. Nunca vi sapos na lagoa. Claro, porque você nunca foi numa lagoa, né? Me até parece. Quem disse? Você foi? Eu não. Tá vendo? É, mas você falou que sabia a resposta. Então fala aí. Eu não disse isso. Disse sim. Aí, e agora? Aí você falou que sabia, Maggie. Responde. É, eu tava brincando. Nem deu tempo de contar. Mas peraí. Ah, é. Nenhum pulou da ponte. Por quê? Porque eles só pensaram em pular. Aí não disse que eles pularam. Boa, Maggie. Acertou uma. Legal. Minus cinco. Não sei. E eu perdi a conta. Ah, Maggie já acertou, Mia. Ah, tá bom. Próxima pergunta. Se seis galinhas botam seis ovos em seis dias... Eita. Quantos ovos doze galinhas botam em doze dias? Qual o problema dessa galinha? Como assim, Maggie? Ela só bota seis ovos por seis dias. Então ela só bota um ovo por dia? Eu achei que quem botava ovo era o galo. Minha, você não vai fazer a gente passar vergonha agora, né? Você sabe que a galinha... Ah, tá bom. Eu tinha esquecido. Eu não sei a resposta. Mas eu sei que se essa galinha só bota um ovo por dia... Eu que não queria ela pra mim. Eu gosto de comer ovo. Um só por dia não rola. Ah, eu também não sei a resposta não, mamãe. Então não conta ponto pra ninguém. Gente, mas essas perguntas são impossíveis. Eu também acho. Não tem nenhuma mais fácil? Tá, vou procurar uma mais fácil. Vamos ver. Você está dirigindo um ônibus. Na primeira parada, sobe Roberto. Quem é Roberto? É só o personagem da pergunta, né? Tá bom. Vamos lá. Na primeira parada, sobe Roberto. Na segunda, sobe Ana. Ah, eu conheço a Ana. Não? E na terceira, sobe João. Ai, peraí. Não entendi nada. Na primeira parada, sobe Roberto. Na segunda, Ana. E na terceira, João. E a pergunta? Qual é o nome do motorista? Ah, você tem que perguntar pra Ana, né? Ih, essa eu não sei, não. Como assim? Faz a pergunta de novo. Tá. Você está dirigindo um ônibus. Eu não estou sentada. Eu também. Meg, é a pergunta. Ah, ah, tá bom. Então vamos lá. Você está dirigindo um ônibus. Tá. Você está dirigindo um ônibus. Não, Meg, você. Tá, você. Ah, eu entendi. Eu estou dirigindo um ônibus. Isso, Mia. Qual o nome do motorista? Eu. Ela tá certa. Ai, gente, não deu não, hein? Deixa pra lá. Vamos pra próxima. Eu não estou entendendo nada dessas perguntas. Nem eu. Ih, eu nem sei dirigir mesmo. Gente, prestem bastante atenção. Essa é muito fácil. Não, é nada fácil. Todas são difíceis. Tá, essa aqui é fácil. Tomara. Você tem cinco vacas, dois cães e um gato. Onde que eu vou guardar tanto bicho? É a pergunta, Mia. Ah, bom. Tá, de novo, gente. Cinco vacas, dois cães e um gato. Tá. Quantas pernas você tem? Ah, tá. São seis pernas da vaca. Quê? Não? Que vaca tem seis pernas, Meg? A que eu desenhei no trabalho da escola. Ah, é verdade. A vaca que ela desenhou tem seis pernas. É, meninas, mas eu tô falando de uma vaca de verdade. E quem falou que eu não desenhei uma vaca de verdade? É, era de verdade sim. Ela tinha manchas. Não? E a vaca era branca. Ah, desculpa, eu confundi. Faltando as contas. São seis pernas da vaca, quatro pernas do canguru, dez pernas do coelho, nove pernas da galinha. E eu já confundi a pergunta inteira. Qual é o bicho que é mesmo? São cinco vacas, dois cães e um gato. A perna do gato conta como perna? Ai, meu Deus. Gente, não tá dando certo essas perguntas. Ah, é quantas pernas você tem? Eu? É. Eu tenho duas. Isso. Ah, é, gente. É isso aí. Ponto pra vocês. Legal. Eu tenho seis ovos. Ah, foi lá da galinha que só bota um ovo por dia, né? Não, Meg, é a pergunta. Ah, tá bom. Eu quebrei dois. Por quê? Menina. Ah, esqueci. Fritei dois e comi dois. Quantos sobraram? O que foi? Isso é muita maldade. O quê? A mamãe comeu ovo e não dividiu com a gente. É mesmo? Mamãe. Meninas, é a pergunta. A Maggie ficou magoada. Eu vou chamar ela. Bom, pessoal, chamei as meninas aqui de novo. Já tá bem, né, Maggie? Tô sim. Eu esqueci que era a sua pergunta, gente. Tô aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês duas foram bem e mal no jogo. Então eu vou dar presente pras duas. Legal. E onde que tá o presente? Tá, vou pegar. Aqui o seu presente, Maggie. Hã? Aqui o seu, Mia. A gente ganhou parte com bolha. Que decepção. Mia, você sabe o que é decepção? Não. Só eu vim falar lá no colégio. Ah, eu também não sei. Mas, poxa, podia ser de comer, né? Ah, gente, é isso que deu pra comprar. E é divertido. Dá pra estourar as bolinhas. E é bom pro estresse. Que estresse? Eu nem tô estressada. Eu vou embora. Eu não bravo mais. Ah, fala sério. Eu vou também. Espera aí, gente. Volta aqui, volta aqui. O quê? Foi brincadeira. Maggie, volta aqui. É brincadeira. O quê? É brincadeira. O presente de vocês tá ali atrás. Ah, eu vou pegar. Ah, eu nem acredito que eu ganhei um presentão. Olha o tamanho disso, gente. Vamos abrir isso aqui pra ver o que é. O que será o meu? É enorme. Meu Deus, Mia. Olha isso. Meu presente é um Mega Burger Color. É Mega o quê? Mega Burger. É hambúrguer de todos os sabores. Olha isso. Hambúrguer de morango, de limão, sabor manga. Ai, meu Deus. Tem até de uva. Eu tô muito feliz, mamãe. Melhor presente de dia das crianças que eu podia ganhar. E tinha que ser comida, né, Maggie? Isso. Tinha que ser comida. Ai, que delícia. Por onde eu começo? Eu não acredito. O kit de óculos fashion que eu tanto queria. Olha isso, gente. Tem várias cores de óculos. Ai, vou experimentar. Eu quero ver. Coloca um. Tcharam. O que acharam? Ah, não, não, não. Deixa eu mostrar o próximo. Mega rosa. Eu tô demais. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu sou muito fina. Que chique. E melhor de todos. Super fashion. Que coração. Esse é o meu favorito. E aí, meninas? Gostaram dos presentes? A gente amou demais. Você enganou a gente direitinho. É, gente. Feliz dia das crianças. Espero que vocês curtam muito esse dia brincando. Isso. A gente se vê na próxima, pessoal. Um grande beijo. Meu. E o meu. Você tá vendo direito com esse óculos? Sim. Claro que tô. Eu tô desse lado. Ah, tô sim. Tá bom. Então vamos logo. Eu quero provar meus hambúrgueres. Vamos, vamos, vamos. Tchauzinho, gente. Gente. Eu tô aqui. Então tchau. Tchau.